A Polícia Civil de Selvíria realizou uma operação denominada Operação Apolo na manhã de quarta-feira na cidade vizinha Três Lagos visando a combater o tráfico de drogas e quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia. Alfredo Neto, ao vivo comigo novamente, para falar mais dessa operação. Alfredo? Israel, a Polícia Civil de Selvíria teve a informação de que uma pessoa estaria vendendo entorpecentes de que alguns pontos estariam servindo como esconderijo para guardar essa droga. Desde então, a Polícia Civil daquela cidade passou a investigar o caso e com o auxílio da Polícia Civil de Três Lagos e também da Polícia Civil de Selvíria, foram cumpridos com quatro mandados de busca e apreensão em pontos suspeitos. Em um deles, a polícia conseguiu localizar por meio de auxílio do cão farejador do canil da Polícia Militar um invólucro que estava escondido atrás de uma pia com 285 gramas de crack em uma pedra bruta, 172 gramas em frações de crack prontas para venda e mais 197 gramas de maconha. A droga e uma balança de precisão pertencia ao suspeito que estava sendo investigado, um homem de vírus de quatro anos, homem esse que recebeu voz de prisão e foi levado para a Polícia Civil daquela cidade, onde foi autuado em flagrante. A polícia segue investigando porque, em decorrência desses mandatos de busca e apreensão, mais entorpecentes estão sendo encontrados em pontos a qual a polícia está investigando como ponto de armazenamento e distribuição de entorpecentes para servirem como bocas de fumo e trazerem desassossego para os moradores daquela cidade. Porque os usuários fazem o que para poder manter o vício? É furto e também invasão de residências e comércio. Crimes esses que são praticados pelos usuários que, para comprar entorpecente, praticam esse tipo de crime. E a Polícia Civil e a Polícia Militar precisam do apoio da colaboração da população para poder fazer o combate às bocas de fumo. Por quê? Não havendo entorpecente, não havendo receptador que compra esses produtos furtados, os usuários não têm a quem recorrer, que é o crime de furto, para poder se manter entorpecidos com craque e maconha. E assim a polícia acredita conseguir vencer essa luta, é claro, com o auxílio da sociedade. E assim a polícia, é claro, com o auxílio da cidade.